E aí galera, beleza? Afnerdorf aqui e este é o canal Tela dos Games. Bom galera, como de costume, após acabar uma série eu vou estar iniciando outra. Então, vou estar trazendo para vocês hoje Mad Max. Este jogo foi lançado no ano passado, em 2015. E como sempre de costume eu faço, eu vou deixar na descrição do vídeo as plataformas que este jogaço é disponível para jogar. E também vou deixar o link com a informação sobre o jogo. E lembrando galera, que eu vou estar efetuando essa gameplay aqui no computador. Como de costume, os meus jogos são da Steam e eu jogo no computador. Enfim, vou trazer também umas gameplays mais adiante com jogos da origem também. Conforme, dependendo da situação. Enfim, sem mais delongas galera, vamos iniciar aqui. Este jogaço aqui, vai ter uma cutscene agora. É a primeira vez que eu vou estar jogando com vocês. Então, vamos lá. É a primeira vez que o mundo caiu, e que a maioria das pessoas morreram. Os mortos não vão sofrer as dificuldades do mundo terrível que permanece. Os que morreram nesta terra não têm uma lembrança de qualquer outra coisa. Os que morreram. Os que realmente morreram. Os que realmente morreram. Os que sabem o que foi antes. Nossa, mano, que jogo em velho. Olha o gráfico desse jogo. Bom, seguinte aqui. Vamos em configurações aqui. Legendas habilitadas, tutoriais também. Sua habilidade de veículos ajuda ligada. Dá para desligar isso aqui? Aí, eu vou desligar. Seguinte. Vamos em gráficos aqui. Ver se eu consigo. Minha resolução é 1920x1080, né? É, até 59x1080, né? Bom. Vertical sync ligado. Filtro anisotrópico. Vou colocar 16. Bom, eu vou deixar assim. Se o jogo flui bem, eu vou aumentar mais ainda os gráficos. Está tudo no alto, né? Vamos dar um aplicar aqui. Beleza. Áudio. Vou colocar 7.1. Na verdade, isso aqui é alto-falante. Vou deixar estéreo melhor. Headphone, beleza. Bom. Baixar só um pouco. Deixar em 80 a música. Pronto. Sim. Bom, beleza. Vamos dar um novo jogo, então. Vamos escolher o slot 1 aqui como a autogravação. A autogravação. A autogravação. A autogravação. Credo, velho. A autogravação. A autogravação. A autogravação. Ele tinha perdido a sua sanidade. O seu era uma jornada nunca terminada da fantasia do seu passado. Ele cria que poderia silenciar a cacophony na sua mente e encontrar a paz. Além de um lugar que ele chamava, o Plane do Silêncio. Ele agora tinha o carro, o armas, as provisões e a fortitude. Ele só precisava o combustível. E aqui, havia apenas um lugar para ir para o medo. Um, 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 um... Que porrada, mano Que coronhada na cara Que porrada, mano Olha só, o cara está vivo ainda Nossa, que início violento Vamos ver como vai ser o decorrer desse jogo Estou gostando muito até agora O cachorro virou amigo dele agora Esse setback Ele não vai impedir ele. Ele vai ter sua paz, mesmo se significasse outra guerra. E guerra estava chegando, porque ele criou um inimigo morto. Boa noite. Nossa, que início fodástico teve esse jogo. Bom galera, o jogo está rodando a 60 FPS. Vamos aumentar esse poder gráfico aqui. Jogo muito bem otimizado. Será que dá para aumentar os gráficos durante o jogo? Colocionáveis aqui, arcanjos, coleção de veículos, relíquias históricas, acampamentos e decorações de capô. É, tem bastante coisa em. Eu acho que não. Ah, dá sim, estou viajando, achei aqui ó. Vamos tentar botar tudo em muito alto para ver. Aqui é o máximo, alto é o máximo de textura. Detalhe de textura né. Aqui já está tudo ligado, alto. Aqui já está no máximo. Destrito de paisagem. Vamos deixar alto, vamos ver como é que vai ficar agora. Bom, ainda. Ainda está em 60 FPS. Ah, mas não aplicou. Devia ter apertado aplicar, não achei ali. Agora salvou. Ainda está em 60 FPS. Vamos lá de novo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Vamos botar ultra agora, vamos ver. Máximo, vamos deixar máximo. Vamos botar tudo no máximo aqui para ver. Bom, o jogo está todo no máximo agora. Vamos ver como é que ele vai fluir. Ae, 60 FPS ainda. Maravilha. Bom, vamos iniciar então. Vamos lá. Vamos ver qual é que é a tecla do jogo aqui. As teclas do jogo né. Por enquanto não tem nada. Preciso encontrar água. Vamos lá. Curte essa paisagem aí velho. Só de olhar já dá sede em mano. Deu uma queda para 55 FPS. 60 de novo. Mas nada que atrapalhe. Está perfeito. Espaço o boneco meio que dá uma cambalhota né. Olha o cão malandro aqui já está. Bebendo. Vamos ver qual é que é a tecla aqui. Letra E. E só isso mano. Tecla 4 né. Bebê. Olha os passos mano. Opa, o cachorro se fodeu lá. Tem um maluco aqui ó. E aí. Tem um maluco aqui ó. Tô quieto, genta. Opa. Não. Não. É você. E aí. Você está dormindo. Você está na cabeça de Deus. Você está na cabeça do. Um grave prazer. Um grande-não. Por favor. Não mataria. Um grande-não. Por favor. Por favor. Por que eu não seja? Porque eu sei o que eu. Eu me espiágo. E eles deixavam você para os blocos. E eles deixavam você para as flores. o cara tem um colar de velas de carro a radiação detonou esse maluco, o crânio dele fica a estar torto a gente ter dado um calombo nas costas dele o pobre do cachorro está com as duas patas fudidas agora, falar com Shumbucket uma neblina estranha aqui, ou é poeira isso vamos comer um enlatado aqui de cachorro, comida para cachorro vamos comer um enlatado aqui de cachorro, comida para cachorro hum, não tenho certeza que eles precisam comer um enlatado aqui oh, parece que temos que mudar os planos primeiro você foi a grub, agora você é apenas um cão shift corre beleza munição de dois cartuchos para escopeta bom, parece que as armas evoluem no jogo também, escopeta nível 1 um cara lá, ó uma espécie do dia a Morning dew um cara lá ó o cara lá ó um cara lá ó Mas vou gastar o tiro de 12 aqui já Combate a pé, o clique esquerdo do mouse para atacar o inimigo e o direito para se defender de um ataque inimigo Revite com o botão esquerdo, o clique esquerdo depois de se defender para executar um poderoso contra-ataque Então no caso você se defende e efetua o ataque no clique esquerdo para dar um ataque poderoso Continue com o clique esquerdo depois de um ataque ou contra-ataque para executar golpes em cadeia Beleza Ah droga Toma, muito bom jogar o estilo combate desse jogo, bem dinâmico Ser de sucata Credo velho, até o outro se fodeu lá atrás Nossa só bomba na cara Tem uma sucata aqui Perfeito Informações do local, tecla X, locais de escavação podem conter itens úteis como sucata, munição e comida Além de partes de projetos e relíquias Para revelar todos os locais de escavação conclua os projetos de grupo de exploração nos fortes Sucata opcional, tem uma de duas, uma já peguei Vamos ver onde está a outra Aqui em cima Está esse, local 100% saqueado Pegar o cabo aqui agora Queria ver uma teca para abrir o mapa, mas não achei ainda Mas tranquilo, certo que vai abrir daqui a pouco Vamos voltar lá então Um cara lá em cima Eu ainda não estou pronto Ué Oh, eu já ouviu os sonhos do a smackdown Você não é liga, não é? Você não é liga? Você não é liga? Não é liga? Ah, frisbe? Frisbe? Ah, frisbe? Vamos levar o pobre do cachorro lá agora. Maneiro em, dá uma casinha para o cachorro, para entrar no veículo é R, olha só, tipo uma gaiola em, muito bom descontrolar. Esse jogo foi muito bem otimizado, muito bem mesmo, está rodando muito bem. Tem uma âncora aqui ó, isso aqui era até o mar aqui velho, é tem um navio lá ó, é o mar secou totalmente. Vá, vim aqui, vim, vim! Vá, vim, vim! Veja, é onde os braços de cabecas estão cortados? Vá? 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 Mas ele não está aqui agora. Você vê? Eu não vejo a terra. Eu vou pegar meu carro. Por favor! Por favor! Por favor! Uma ideia. É melhor para você, e melhor para mim. Escute. Olha, seu Black-on-Black é tostado. É scrap. É desaparecido. Ela nunca vai ser de novo. Hum? Agora eu... eu posso construir um carro. Trabalhar em uma criação que é mais rápida e mais difícil do que o Black-on-Black nunca foi. É? O que é difícil? O que é rápido? Muito rápido do que o Veer, mais difícil do que o Iguana. Vem comigo. Nós devemos ter visto. Eu vou te levar ao Tavern. E quando você ver, o que eu vou te mostrar, você vai te cantar todo o dia. Beleza! Missão da história concluída. Homem Feroz. Aí tem um breve resumo. Meu carro perdido, reduzido a sucata. Pelos garotos de guerra. Do escrotos. São escrotos mesmo. Preciso de um carro novo e rápido. Será que esse mecânico bizarro pode me ajudar? Bizarro é apelido, né? Bom, temos binóculo agora. Número 1. Caraca, olha o calor lá velho. Credo, haja água, em dias difíceis assim. Vamos lá. Repare que agora marcou gasolina no canto direito embaixo. Bom, o tanque está cheio. Beleza. Acho que veio uma, o mapa velho. Acho que estou no tutorial ainda, e não dá para fazer nada. Chambucket, esconderijo. Esse cara é cheio de esconderijo em. Vamos encher o canto aqui. Perfeito. O que é que tem aqui em cima? Não tem nada. É que dizemos uma paciência. Pelo que tem razão, é verdade. O Angel fez o torre! Bom o fogo que mova a pistão, bom o traneiro na All High, bom o cam e o Número que tem esconderijo, que não tem limpa. Existe! É que está em cima, Caraca. É só uma coordination. Não! Não, não, não! Ela conhece a fios de núminas. Diferentamente inspirada. Ela se convocou em este mundo. Olhe! Veja? Aqui! Divino é um trite-shaft, e uma simbiosidade de fé. Podido e feito para medir. Você acha que essa religião antiga? Você tem um clássico, turbo-turbo-hide-dog. Testamento e torturado. Esteticamente mudançado com chum-buck em overdrive. Coelhos, espringos, chocos e links, também. Tem que ser cilindros, nada mais. Sim. Caraca, olha que legal os pneus. Tipo, material estranho e costurado. Só que legal. de um lugar triste e estranho. Onde os carriots dos velhos morreram. Um lugar que eu chamo... O Graveyard. Vamos com metade do tanque de gasolina agora. Agora sim, velho. Isso aqui que eu estava procurando. Nossa, velho. Olha o tamanho do mapa desse jogo. O que que é isso daqui? O local de escavação... Ah, acho que esse daqui é o... É o local que eu peguei a sucata antes. Beleza. Então temos que ir lá. Até o objetivo. Vamos lá. Céu desse jogo está muito bonito também. Olha o ranking do carro. Legal que vamos reconstruir o carro do início em. O combustível. O combustível. Todos precisam de combustível para funcionar. O medidor de combustível mostra o nível atual de combustível. Combustível aqui. Aqui ó. Sucata. Aí, mais um local saqueado. Vazio. Isso. Mais um local. A grande bolsa de caixa de caixa. Quais preços você tem? Ela está sem gasolina. Não, não, não. A água do marco. Falei. A água do marco. O que é a raiva? caiu mais sucato aqui aí local 100% saqueado E soltar, F incendiar, e aqui lançar vamos ver como é incendiar o troço vira tipo uma molotov os galão dão respawn ali aí, abastecido armazenar galão de combustível no magnum opus ficou maneiro o nome desse carro em será que dá para armazenar mais? não dá reabastecer já está no máximo é, não dá é, não dá vantagem desse game ser no deserto também não tem muito detalhe que acaba deixando o jogo muito bem otimizado parece ser o lugar despontudo o último filme do Mad Max parece essa facção nova acho que é os pontudos parece ser o lugar deles aqui acho que esse game eles pegaram todas as franquias do Mad Max incluindo o último filme e montaram esse game aqui vou ter que sacrificar minha gasolina para abrir o portão acostumado com a direção do lado esquerdo agora vai ficar complicado o negócio aqui em apareceu já dois inimigos no radar ah droga detonei meu carro ali que eu acompanha tá Ah maldição, metade do HP do carro já foi. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Chegamos. Está você ali ó. Vou tomar uma água aqui. Ah, o cara está reparando o carro ó. Vamos ficar atento aqui agora, tem um lá olhando lá. Mistérios. Com certeza essa carroceria não vai vir de graça não. Nada vem de graça. Mais duas sucatas para pegar. Se a arminha chega a partir no meio ali, já era. Lanterna. Lanterna. Lanterna número 3. Vamos, ilumina bem pouco em. E mais água. Aqui tinha bastante água em. Ah, sim. Aqui você está, Saint. E você tem todo o mundo lá em sua mão. Você tem uma escolha para fazer. Mais sucata aqui. Falta só mais uma. Aqui. Agora é uma hora muito importante. Hora de escolhermos o nosso carroceria. Dá para virar, será? Essa aqui é da hora em Wild Hunt. Essa aqui eu não gostei. Também não. Velho, essa aqui é da hora também. Furnace. Vou pegar ela, vou pegar Furnace. E aí. Tá na hora. Os espaços para se esquivar de ataques. Que sejam poderosos demais. Para realizar uma defesa. Beleza. Maldição cara. Caramba. O cara é foda velho. Caramba. E vou morrer aqui ainda. Que se esutta. Feliz fala aí. Caramba. Toma! Quase morrendo velho! Ah, droga! 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 use direita e esquerda para mirar e atirar, em pontos fracos com a espingarda quase capotei ele a maldição ae, missão concluída ae, missão concluída preciso de reparo mesmo, que o carro está detonado em mano ae vamos dar um confere nessa carroceria agora, nossa da hora em velho, muito show ae ae preciso de mais água aqui, quase morto ae 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 Trabalho do Justiceiro, coletar a sucata A sucata é usada para construir melhorias, já imaginei isso Coletar a ponta Olha a cama dele velho É um pneu cortado, até que ficou da hora O Corcunda Bem vindo a oficina, é aqui que o Magnuopo será construído e customizado A categoria arpão está marcado como ícone de objetivo de missão Vai até lá agora, instale o arpão básico Aceleração Já está aqui Com arpão Max pegou a ponta E sucata o suficiente para instalar o arpão básico Aí ganhamos uma pequena barrinha de armamento agora Max também tem sucata o suficiente para instalar a grade de colisão Beleza Vamos ver uma prévia Uma prévia na tecla R Aí diz ali, aumenta a potência de colisão em 10%, reduz o dano sofrido por colisões frontais em 10% Beleza Vamos instalar Realizado com sucesso Beleza, vamos ver se dá para instalar mais alguma coisa Blindagem ainda não Decoração Decoração de capô também não É não dá para fazer mais nada Mas é isso ai, beleza É isso ai Galera, fantástico essa primeira parte aqui de Mad Max né galera O jogo salvou Vou estar encerrando então a parte 1 Vejo vocês na parte 2 Se gostou, dê um gostei e um favorito para ajudar na divulgação E inscreva-se no canal, beleza Um abraço a todos e até a próxima